Alô, alô, nação rubro-negra! Vamos ao giro de notícias do nosso Mengão, zagueiro de saída. O Sporting de Portugal buscou informações de Fabrício Bruno e enxerga no zagueiro do Flamengo. Uma ótima oportunidade, pretende oferecer 30 milhões de reais para tentar convencer o Flamengo a vender o zagueiro do Mengão. E atualização importante do mercado. Com um salário de 1 milhão e 900 mil reais por mês, o Flamengo encaminha a contratação de Oscar. O Flamengo está muito próximo de confirmar um presente para a torcida do clube. O meio-campo Oscar, 31 anos, do Xangai Porto da China, está com a negociação bem encaminhada para ser um dos reforços para 2023. Até aqui, o meia soma 172 jogos, com 52 gols marcados e 19 assistências distribuídas com a camisa do Xangai Porto. Com tudo, apesar de seu bom desempenho, Oscar deseja deixar o futebol chinês. Segundo informações, o jogador de 31 anos de idade aceitou a oferta do clube rubro-negro. Irá se transferir para o mais querido em breve. A fonte afirma que o valor da compra do camisa 8 deve chegar a 12 milhões de euros, mais de 67 milhões de reais. Valoresse referente a 80% do seu passe e sua liberação imediata. O acordo entre as partes deve ser selado nos próximos dias. E aí, nação rubro-negra, você aprova a contratação de Oscar? É um bom reforço para o Flamengo? Sim ou não? Deixe a sua opinião nos comentários. No mais, eu te agradeço pela audiência. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Canal Redação, Neodorobo. Todo sobre o Mengão Boladão. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.